E agora você vai ver aqui na tela do Balanço Geral um caso que impressionou todo o país e que está ganhando um novo cenário. A polícia decidiu prender o vereador Jairinho e também a mãe de Henrique. Eles estavam sendo monitorados justamente porque estavam atrapalhando as investigações. Coloca na tela. O vereador Jairinho e a namorada Monique Medeiros, mãe do menino Henrique, foram presos nesta casa em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Os policiais chegaram às seis horas da manhã na residência que seria de uma tia de Jairinho. Ele e a companheira não resistiram à prisão e nem pareciam surpresos com a ação. Os dois saíram sem falar com a imprensa. As viaturas aceleraram para a delegacia da Barra. Um percurso que foi feito em 35 minutos. O helicóptero da Record TV acompanhou todo o trajeto. Na chegada, manifestantes gritavam palavras de ordem. Policiais protegeram o casal até a entrada na delegacia. A prisão temporária, por 30 dias, é uma garantia pedida pela Polícia Civil para que os dois não tentem mais interferir nas investigações. O casal tentou se desfazer dos aparelhos celulares que estão utilizando, atirando os mesmos pela janela. Obviamente, nós conseguimos arrecadar os celulares, mas houve uma tentativa de dispensá-los. A polícia descobriu que Jairinho e Munique tentaram ameaçar testemunhas para combinar versões. O delegado suspeita que o vereador já tinha agredido a criança outras vezes e que a mãe sabia. Ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de quatro horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Que, de acordo com as provas que nós colhemos, ficou constatado que aquela rotina, a rotina dentro daquele apartamento, era uma rotina de violência, ponto, eu acho que em nenhum dos pontos da conversa se chegou, inclusive, a falar é sempre no seu quarto, que é, inclusive, o quarto onde, na própria versão de mãe e padrasto, o Henrique foi encontrado. Ainda de acordo com a polícia, Jairinho teria sugerido aos peritos do IML que fizessem um laudo rápido para liberar o corpo. A polícia também apurou que a mãe de Henrique, no dia seguinte à morte dele, foi a um salão de cabeleireiro e teria pago mais de 200 reais pelos serviços de manicure e cabeleireiro. Nesta quinta, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa da ex-babá de Henrique. A polícia descobriu que ela mentiu no primeiro depoimento ao dizer que só tinha visto o menino umas quatro vezes e que nunca tinha presenciado qualquer agressão. O celular da babá foi apreendido e os peritos já recuperaram conversas onde ela comentou sobre uma agressão a Henrique em fevereiro. Foi uma conversa da babá com a mãe. A babá fala que o Henrique relatou a ela que o padrasto pegou pelo braço, nos termos ali escritos, deu uma banda, que é uma rasteira, e o chutou. No momento, ficou também bastante claro que houve lesão ali. Na própria continuidade, a própria babá fala que o Henrique estava mancando. A própria babá também falou que quando quis dar banho no Henrique, ele não deixou que fosse lavada a cabeça dele, porque ele estava com dor na cabeça. Investigadores acreditam que semanas antes da morte, o menino foi torturado pelo vereador, também com o conhecimento da mãe. Apesar do inquérito não ter sido concluído, a polícia tem a certeza de que o menino foi assassinado. E essa certeza veio vindo ao longo dessa investigação, apontando a existência dessa agressão externa, que culminou com a morte prematura do Henrique Borel, de apenas 4 anos. Até agora, a defesa do casal alega que a morte de Henrique foi um acidente doméstico. O partido Solidariedade comunicou o afastamento do vereador. Na Câmara Municipal do Rio, o presidente do Conselho de Ética, do qual Jairinho é membro, explicou as punições que o vereador deverá sofrer. Com a prisão provisória, o parlamentar tem a sua remuneração imediatamente suspensa, fica formalmente afastado do mandato a partir do 31º dia, conforme prescreve o artigo 14 do Regimento Interno. O Conselho de Ética irá hoje se reunir após a sessão plenária. Vamos discutir o afastamento do parlamentar do Conselho de Ética, bem como será requerido o acesso dos autos do inquérito policial, para melhor fazermos uma análise do caso. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deverá ouvir novos depoimentos de testemunhas do caso, entre elas, Ana Carolina Neto, ex-mulher do vereador. No início da tarde, sob um forte protesto na porta da delegacia, Jairinho e a namorada foram levados até a cidade da polícia para fazer o exame de corpo de delito. Eles seguirão presos temporariamente por 30 dias.